Então, pessoal, na aula de hoje, vocês vão ver isso aqui, ó. Uma na aula de hoje eu vou ensinar pra vocês a como colocar uma imagem enquanto seu app carrega, deixando ele mais profissional. Então, nos vemos depois da vinheta. Olá, meus queridos estamos de volta aqui, agora nós vamos ver que é aquela tela de carregamento que aparece pra você quando o seu app ainda está sendo executado. Quando você abre o WhatsApp, o Facebook, você observa que aparece o logo numa tela colorida, geralmente, e esse logo fica ali até que o app esteja completamente carregado. Isso é uma forma de deixar seu app mais profissional e evitar também que o usuário fique sem muito o que fazer enquanto seu app tá sendo construído ali. Na hora que cê clica no ícone, uma série de ações são executadas, então, é necessário que o usuário seja distraído pra ele não perceber que tá demorando carregar porque a maioria dos apps demoram carregar, a gente que, né, não percebe. Então, hoje nós vamos construir você vai precisar do Adobe XD, tá? Já falamos em aulas anteriores, vou deixar o link do pra download na descrição ou de uma ferramenta de imagem que permita você salvar imagens em vários formatos eh para o Android, beleza? Ou uma imagem bem pequena, mas não recomendo. E também você vai precisar do código vou disponibilizar aqui. pra poder fazer a que envolve vários XMLs e vários códigos, os códigos são bem extensos e a gente não viu tudo ainda, nós vamos utilizar reaproveitar o modelo que já tem na documentação do Zamarim lá na Microsoft. Então, vou abrir aqui meu navegador, nós vamos nessa página aqui que eu vou deixar o link para vocês acessarem na descrição desse vídeo e por ele eu vou pegar os códigos aqui e vou fazer pequenas modificações pra personalizar ele, beleza? Eu também vou reaproveitar o projeto que eu venho fazendo com vocês em outras aulas, mas vocês não precisam utilizar o meu projeto. Vocês podem utilizar o projeto de vocês que vocês já tem aí ou podem criar um novo, não tem problema. Qualquer projeto em branco já serve pra gente fazer esse exercício, beleza? Então, mãos a obra. Certo, o primeiro passo é criar o desenho da tela inicial, ok? Então, eu vou lá no meu projeto, eu vou na minha área de Android do meu projeto, vou até né, provavelmente, dependendo de seu projeto foi criado agora, ele vai tá com tudo recolhido, então você vai lá na parte de Android, ok? No caso aqui meu projeto se chama Olá Mundo ponto Android, talvez vocês ouçam os barulhos de carro do lado, porque tem um pessoal com problema aqui do lado da minha janela, então às vezes acaba saindo um ruidozinho, tá? Mas eh vai atrapalhar a gente não. Então, a gente expande aqui o nosso nossa área de Android, nós vamos em ressources, nós vamos em drawable, nós precisamos criar um projeto chamado splash underline screen. Por que que eu tô usando esse nome? Porque eu tô seguindo um projetinho da Microsoft que tá lá na descrição desse vídeo. Então, nós vamos copiar o código de lá, então, pra isso você vai criar um XML branco e respeitar os nomes que a gente vai colocar aqui, depois, com a medida que cê for dando confiança, você vai personalizando do seu jeito, ok? Então, com a pastinha drawable ali em ressources selecionadas, eu vou com o botão direito, vou em adicionar novo item. Eu preciso de um XML em branco. Então, nessa tela que abriu aqui onde tem um C Sharp, eu vou procurar aqui, por exemplo, layout do Android. Beleza, é o que a gente vai exatamente o que a gente vai fazer, a gente vai fazer um layout. Então, é um XML, já vem ali com os cabeçalhos já prontos, então, nós vamos escrever aqui splash underline screen. Dessa forma aqui, tá? Pra seguir o exemplo lá. Eu vou clicar em adicionar. Ele já criou um código aqui, nós não vamos aproveitar muito esse código, então, nós vamos lá na página Microsoft que eu recomendei, vamos simplesmente copiar o código que tá lá pra gente poder fazer direitinho. Ok, então, cê vai descer essa página e vai pro primeiro código aqui, que é o desenho, tá? Nós vamos editar ele, mas por enquanto copia ele inteiro. Só deixa de fora essa primeira parte aqui que tem um ponto de derrogação, XML e tal, só que cê é pra deixar de fora porque já tem lá. Eu copio de layer list até a tag layer list fechando aqui embaixo, beleza? Copio aqui ctrl C, vou voltar um projeto aqui, vou apagar tudo deixando de fora apenas o cabeçalho aqui, tá vendo? A gente tem um XML, vou apagar tudo aqui e vou apertar control V. Ok. O meu layout tá mais ou menos pronto. Eu ainda preciso configurar duas coisas aqui. A cor que eu não criei, então, nós vamos criar essa cor aqui. Eu vou copiar esse nome aqui, ó, splash background color porque ela não existe no meu projeto. O que que é isso aqui? Isso aqui são as cores padrões do nosso projeto. Ele fica dentro de um arquivo chamado color. Observe que aqui nesse item, tá vendo? Color Android dois pontos color e um arroba color, isso aqui é o nome da pasta. Essa pasta fica aqui no nosso projeto Android. Então, deixa eu recolher um pouquinho aqui. Eu vou em resource, eu vou em values, em values eu tenho colors. Eu dou dois cliques em colors aqui. Prontinho. Ele abriu o meu padrão de cores do Android, tudo isso aqui são as cores padrões do seu Android, ó, a cor de background, a cor primária, secundária, o assente, ele tá tudo pronto aqui. Vou abrir um espaço aqui só pra diferenciar, eu vou abrir a tag e vou escrever igualzinho tá ali em cima, ó, eu vou apertar espaço, ele já completou pra mim com o name, o name vai ser justamente aquilo que tá lá, que é o que? Splash background. Eu fecho essa tag aqui, ele vai criar uma tag de fechamento também ali e aqui eu vou colocar a minha cor de fundo. A cor de fundo é a cor que você quer eh preenchendo toda a tela quando a splash screen tiver aberta. Por exemplo, se fosse um app do Nubank ia ficar tudo roxo enquanto a animação corre ali. Então, eu vou procurar uma cor, eu quero botar um amarelo. Eu posso simplesmente abrir aspas, escrever a cor, por exemplo, blue ou eu posso botar uma cor hexadecimal, que é o que eu recomendo que você faça. Se você não tiver um aplicativo pra poder selecionar cores hexadecimais, você pode fazer isso pelo Google. Então, nós vamos abrir o navegador aqui de novo, eu vou abrir uma aba e chamar o Google escrevendo a palavra seletor de cores. Beleza, quando eu escrevo seletor de cores no Google, ele me mostra essa janelinha aqui, onde eu posso arrastar essa barra até a cor que eu quero e aqui eu também ó, tá vendo? Nessa área, esse retângulo aqui, eu posso escolher a intensidade dessa cor que eu vou ficar com esse amarelo aqui mesmo, é só pra exemplo, eu vou aqui embaixo onde tá escrito X, que é o código hexadecimal, eu clico no botãozinho de copiar, eu clico nele, copiou, vou voltar pro meu projeto e aqui ó, entre as tags, eu deixo sempre entre aspas, eu colo o código hexadecimal, é importante que esteja esse jogo da velha aqui, cujo nome correto é tralha, mas ninguém usa isso, esteja também aqui do lado, OK? Vou clicar fora só pra confirmar, deixa eu ver se ele a aceita, OK, eu tenho que tirar as aspas, perdão, se a gente só usa aspas se for mais OK, prontinho, ele tá amarelinho aqui, beleza? Essa parte aqui tá pronta, então minha splash screen está eh com a cor definida de fundo, então vou voltar pra ela aqui, vamos continuar editando ela, beleza, cor de fundo definida. Eu também tenho que definir o logo, ele aqui botou o nome padrão de splash logo, o logo é uma imagem que precisa estar em JPG ou em PNG, se quiser usar a imagem com fundo transparente, que é o nosso caso. Agora sim, você precisa de um programa pra poder gerar imagens no formato Android. Nesse caso, eu uso o Adobe XD, que eu recomendo que vocês baixem e se você não tá vendo todas as aulas, é importante saber as aulas de ícone que eu ensino a utilizar ele, OK? Melhor, as aulas de imagem que eu ensino a utilizar ele. Eu vou aqui no meu iniciar, vou chamar ele aqui. Eu já tenho um rascunho pronto nele aqui, que eu vou utilizar com vocês. Se vocês não tiverem um rascunho pronto, podem utilizar criar um projeto novo em qualquer formato, tá? Cê pode clicar aqui, por exemplo, em Google Pixel e não importa, você só precisa de um projeto em branco, não importa o formato dele, beleza? Então, vou clicar nesse aqui que eu já tava usando pra fazer uns rascunho de ícone, até deixei uma imagem do canal aqui nele já pronta, vou clicar nele. Num projeto em branco, você arrasta uma imagem transparente pra ele, eu arrastei um PNG com o logo do canal, você seleciona essa imagem, eu vou renomear essa imagem também porque pra não dar conflito no meu projeto, porque meu projeto tá com outra imagem, eu vou clicar nela pra selecionar, eu vou aqui do lado esquerdo, ela tá selecionada aqui, tá vendo o nome dela? Vou com o botão direito, vou em renomear, vou chamar só de vou chamar só de splash milby, pronto, que é o nome do canal. Beleza. Com a imagem selecionada, eu treino o nome por questões, por opção pessoal, você não precisa fazer isso, mas com a imagem selecionada, é importante que ela não tenha espaços nem caracteres especiais, tá? Eu vou em arquivo, vou em exportar, vou em selecionado nessa tela que abriu aqui, mantém PNG, em tamanho do arquivo de exportação, você clica e bota Android e aqui em caminhos você altera para a pasta de recursos do seu programa, a pasta que cê tá guardando os recursos do app que cê tá criando, então vou clicar em alterar aqui, OK, já tô aqui na pasta de recursos do meu software, meu app Android que a gente tá criando desde a primeira aula, eu vou clicar em nova pasta aqui e vou chamar ela de splash, só pra organizar, vou entrar dentro dela, selecionar, selecionar pasta, tô clicando, beleza, selecionado, clico em exportar, vou só dar uma olhadinha pra ver se deu tudo certo, beleza, entrei aqui na minha pasta de recurso, lembre-se que serve qualquer pasta do computador, mas eu recomendo que guarde aí na pasta do projeto por questão de organização, por que que serve qualquer pasta do computador? Porque nós vamos copiar agora pra dentro do projeto, então ele mesmo vai criar uma cópia dentro do projeto, isso aqui é só uma referência nossa, né? Como pessoa. Então, eu seleciono todas as partes que ele criou, tá vendo? Ele criou essa pasta em várias resoluções, vai funcionar em tablet, celular, celular de tela grande, celular pequena e por aí vai. Eu aperto control C, vou voltar lá pro meu projeto. Eu vou lá em resource, seleciono o resource, deixo clicado aqui e aperto control V. Ele vai dar esse alerta, não tem problema, porque já existe uma parte chamada traço HDPI e outras partes com o mesmo nome, se acontecer com você não tem problema, clique em aplicar todos os itens aqui e depois em sim. E aguardo um pouco que pode demorar. Beleza, ele terminou de copiar aqui, quando ele expande todas as pastas deu certo, eu já tenho um nome aqui em várias resoluções. Basta eu repetir exatamente esse nome aqui, sem a extensão. Então eu boto splash, já tenho até metade do nome aqui, ou o nome que você criou aí. Pra saber se deu certo, basta deixar o mouse em cima, apareceu a imagem. Tá pronto, não tá pronto, a gente só fez o até agora, tá? Então, deixa eu recolher aqui de novo pra organizar nosso projeto, vou deixar trabalhar com as partes recolhidas, nós vamos agora em resource, ali pertinho de onde a gente achou o arquivo de cores, é o nós vamos pro arquivo de estilos, por quê? Porque a splash screen precisa fazer parte do seu tema e em styles nós regulamos justamente, né? Nós configuramos o tema do seu app, OK? Nós vamos mexer bastante nisso quando a gente for pras aulas mais avançadas, OK? Então, vou dar dois cliques em styles. Beleza, ele tem aqui a configuração do meu tema. Eu vou abrir um espacinho aqui embaixo, OK? Eu vou voltar lá pra página Microsoft pra gente continuar reciclando aquele projeto pra não perdermos tempo explicando item por item, senão esse vídeo vai levar horas pra terminar e a gente não viu todos os conceitos ainda. Então, vou abrir aqui minha página, se eu vou descer um pouquinho mais, nós já passamos por isso, beleza, vamos implementar um tema. Eu quero apenas essa parte de baixo aqui, tá vendo? Esse último style aqui, que se chama o mytime.splash. Então, eu vou selecionar aqui, na verdade, eu vou ter que pegar todos os temas aqui, porque ele faz uma referência aparente ali, OK? Então, eu vou selecionar todo o tema aqui e deixar de fora apenas o resources, OK? Vou apertar ctrl c, copiado, vou voltar lá no meu projeto, dentro de styles ponto xml, nesse espacinho que eu abri aqui, vou apertar ctrl v. Só pra você entender o que a gente fez aqui, ele aqui configura, por exemplo, como é que a tela vai abrir, ele tem uma configuração de tema que por padrão veio como mytime.splash, isso pode ser renomeado, não vou mexer pra não confundir a gente ainda, ele busca o background, tá vendo? Ele tem vários itens, o primeiro item é o window background, ou seja, o fundo da janela de abertura, que ele vai puxar lá do drawable, lembra dos arquivos que a gente criou? Tem que tá com o mesmo nome, tá vendo? Ele vai buscar esse arquivo pra poder pegar a cor, a imagem, tudo isso, ele vai desabilitar o título que é o que essa segunda linha faz aqui, ele vai manter, ou melhor, vai configurar pra janela ficar full screen, ou seja, fechar a tela inteira do usuário pra poder cobrir tudo e aqui também deixou em branco o overlay, ele desabilitou o overlay e também ativou a action bar da janela. Eh não vou explicar com detalhes porque a gente já tomou muito tempo nisso, mas eh esses itens também são configuráveis à medida que a gente for avançando, a gente pode ir mexendo nisso, beleza? Tá pronto, não tá? Agora vem a parte que é mais sinistra, por assim dizer. Precisamos criar a atividade do Android, um arquivo chamado eh um arquivo de atividade do Android pra que ele possa eh executar esse tema que a gente criou, ok? Por enquanto a gente só configurou a aparência dele e o o estilo dele. Agora nós precisamos de um arquivo activity. Você já tem um no Android, que a gente vai mexer nele já já, que é na raiz mesmo aqui do projeto Android, deixa eu só recolher tudo aqui, tá vendo? Se eu recolher tudo, deixar só o Android eh em execução, você tem um arquivo chamado main activity. Nós vamos criar um arquivo que vai substituir esse main activity. Então, nós vamos com o botão direito aqui no Olá Mundo, no nosso projeto Android, aliás, nós vamos criar, clicar em adicionar, tá vendo? Na raiz mesmo do nosso projeto Android. Eu vou em novo item. Vou em C Sharp, tá aqui mesmo e vou clicar aqui é uma atividade, ok? Eu vou usar o padrão de nome que tá, eu acho que é SPLAC activity, deixa eu só confirmar aqui na página Microsoft, só pra gente poder ficar no padrão que ele tá usando ali pra gente não sair do código, ok? Vou chamar ele de SPLASH activity, desse jeito, lembre-se que cê pode pausar o vídeo pra copiar o nome, com aqui com atividade selecionado e o nome SPLASH activity, vou clicar em adicionar. Ele já vem parcialmente criado, ok? O que que nós vamos fazer? Nós vamos copiar o código que tá lá na página Microsoft, como eu te falei, que é muita coisa, não dá pra te ver um por um numa aula. Então, não tem problema, a gente vai desde aqui ó, tá onde tá escrito está vendo? Tem uma declaração de string aqui, a gente vai copiar tudo até a penúltima, até a penúltima chave aqui, tá vendo? Desse jeito aqui, tá bom? E nós vamos editar o arquivo, vou apertar contra C, vou lá pro meu projeto, eu seleciono tudo embaixo de public class, até essa chave aqui, vou deixar apenas duas de fora e vou apertar contra V. Ok, deu tudo certinho. Ok, tá pronto? Não tá. Nós precisamos agora configurar ele pra usar o tema que a gente criou. Então, eu vou aqui onde tá escrito activity, entre parênteses, tem um label, igual o nome, beleza. Dentro da chave aqui mesmo, ó, do lado da aspa aqui do splash activity, eu vou botar uma vírgula e vou escrever teme, ele já completou pra mim ali, teme igual, eu vou abrir espaço e vou especificar a pasta, arroba style barra, ou seja, nós indicamos que ele vai tirar desse arquivo, que é o nome que tá lá, lembra? Ponto splash, que o splash lá tá com o maiúsculo, deixa eu só confirmar aqui. Na verdade, pode copiar e colar, mas acho que já escrevi certo. Beleza, ui, ok, eu vou apertar vírgula, vou escrever main launcher, é essa parte é extremamente importante, vou apertar enter e vou botar igual a true, o que que eu fiz aqui? Opa, true, o que que eu fiz aqui? Eu estou especificando para Android que esse arquivo de atividade é o arquivo inicial, ele é que inicia o app, tá? É importante que você coloque dessa forma. E uma outra coisa importante também, você vai colocar outra vírgula aqui depois do main launch, é especificar o no history. Essa propriedade aqui, vou botar igual true, significa que se o usuário apertar o botão de voltar, ele não tem histórico pra retornar, então ele não sai da tela de atividade, ele tira essa tela de atividade da pilha que a gente já viu brevemente lá nas páginas modais, lá no comecinho. Então, ele vai impedir que o usuário consiga fechar essa tela do screen, evitando você estragar seu projeto, beleza? Acabou? Não acabou. Tem duas coisas que a gente precisa resolver ainda que não tá lá na documentação Microsoft, eu acho que não tá. Primeiro, nós temos que desativar o do 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 seu projeto Android. Então, eu vou aqui do lado direito, no do do Android, tá vendo? Vou dar dois cliques nele e vou simplesmente apagar, tá? Tirar ele com a vírgula dele aqui, ó, tá vendo? Desse jeito aqui, ó, só apagar. Ele não pode ser mais o e tá essas configurações todas que ele tem aqui, eu vou simplesmente copiar, vou arrastar pra cá, até o final, até a beiradinha, opa, eu acabei não marcando tudo, até eh o parêntese final aqui, tá? Vou selecionar tudo de novo aqui porque eu tirei sem querer. Beleza, selecionei tudo aqui, aperto control C, OK? Control C, vou lá em Splash activity novamente, vou aqui do lado de novo, no isto igual a true, aperto vírgula e aperto control V, pronto. Ele agora tem todas as configurações, beleza? E o que falta agora? Falta agora a gente testar. Como meu emulador não tá iniciado, eu vou dar uma acelerada na imagem, tá? Mas eu vou clicar aqui pra rodar meu projeto pra gente poder testar a nossa porque eu também não vi nada na prévia, então eu vou descobrir agora com vocês como é que ela ficou. E a nossa está ali funcionando, bonita e plena. Nosso app não tá muito otimizado, então tá demorando um pouquinho, fora que o emulador acabou de iniciar, mas observe só como é que é bem mais agradável do que ficar uma tela em branco com a aparência de que tá travado. É possível depois implementar animações e enfim, colocar alguma informação relevante pro usuário, então vale muito a pena, OK? Vamos só fazer mais um teste. Eu paro aqui a emulação. Prontinho. Claro que a cor não ficou legal do jeito que eu queria, mas é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui, esse vídeo ficou enorme, espero que eu consiga de cortar ele um pouco na edição, mas tá aí, é chatinho de fazer, mas eh pra começo, pra você começar a fazer essas você pode reciclar esse código da Microsoft como eu fiz, alterando pequenos detalhes ali pra ficar do teu jeito e com o tempo depois você vai implementando novos recursos e melhorando ele eh o que tem aqui eu já acho ótimo, então eu não acho que você precisa correr pra reinventar a roda até porque a dura só alguns segundos. Então, o que que você achou? Você já mexeu aí? Fez o seu exemplo? Então, deixa aí nos comentários e nós vamos fazer um projeto com o banco de dados também, nosso primeiro grande projeto prático, com utilidade pra vocês, então vai deixando suas sugestões aí nos comentários, quem sabe eu não reaproveito ela. Aguardo você nas próximas aulas pra gente continuar tentando finalizar essa parte de conceitos básicos pra você virar um programador de Android. Meu nome é Elias Ibeiro, não deixe de apoiar, clicando em curtir, compartilhar e se inscrever no canal se ainda não fez isso. Comente, comente bastante, se quiser ajudar ainda mais, clica no Valeu Demais, doando qualquer valor ou mande um pix pra gente que também qualquer valor ajuda bastante na manutenção do projeto, ok? Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri